Fala galera aqui é o Ronald, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui trazendo um vídeo de quase um CSGO A gente vamos jogar um modo bombe, então bora lá Bom galera já estamos entrando na partida Bombe né que eu acutessei Vamos entrar no time terrorista né que eu já tenho pintura de arma já ó Que eu já jogo já faz tempinho Colocar negócio de gravar aqui Agora calma Agora sim começar a partida Eu não quero a bomba nada Estou muito ruim na bala no começo Ah tinha um na minha costa, não sabia Mata, mata, mata amigo, mata Mata os dois Favô mata, mata Ah na costa Dois x um Aí ó já achou um Mata, mata Ah Perdemos o primeiro round Bora pro segundo né Bora pro segundo né Pra ver que Que vai acontecer agora Comprou uma desert eagle Vou Vou por aqui agora Já levei um teco já Passar direto logo Matei um Matei um Peguei aqui essa arma né Vou voltar a plantar aqui na área Eu que to com a bomba agora Ah Não vi Ó Ó o pessoal do meu time tem skin Vejo o outro É o outro Mata, mata Boa, boa Plantar, planta, planta Ih, travou Plantar, planta, planta Boa Um x um Olha aí em cima em cima Atira, atira Boa Boa Caramba Aqui é muito bom Vamos lá pra outro Joguei minha pistola fora Peguei essa pistola aqui Que o cara jogou pra mim Mais esse fuzil aqui Ficou fundido Já levei um teco eu acho Carro Fica olhando ali ó O cara com certeza vai ter que parar O cara dá bom mover o pra carro Dar um apoio Ganhamos esse round Egoerrei todo o vestido Egoerrei todo o vestido Egoerrei Pinei agora Ele tá plantando Tá Não, esse cara aí tá sendo melhor até agora Comprar uma arma que eu sei jogar verdade agora Colocar o negócio de gravar aqui Agora Agora sim bicho vai pegar Pra mim não levar um teco Pra mim não levar um teco né Vou baixar aqui ó Matei um Só joga com arma que eu sei jogar Só joga com arma que eu sei jogar Uma deseste o cara pegou Vamos lá Vamos lá O cara vai ter que colocar a cara ali alguma hora O cara da bomba veio pra cá né Então O cara da bomba veio pra cá né Ajuda a ele Nossa empinei muito Matei o cara e morri Aí O cara que matou mais do nosso time O cara que matou mais do nosso time Um ou outro Vou jogar uma de AK agora Peguei AK do cara Carvalho Foda Carvalho boa o meu time tá que tá agora quem morreu do meu time cadê é o cara que tá atrás de mim tentar pegar aquele carinha ali sempre vai ter um carinha que vai ficar ali eu vou com esse meu amigo aqui né costa não votava voltar não sei matar prefiro a minha arma mesmo que mais tô sem pistola nem pega essa dele que tá faltar um achar um batido por alto quem morreu do meu time eu sei não é o time não morreu eu vim aqui ó que eu sei que vai ver um cara aqui ó sabia que vim para aqui uma ou dois matei mais não tomou a bomba aí que eu não uso bomba não peguei a arma que o cara jogou pra mim né ah ah já cá vamos lá foto só ai 2x3 2x2 se ele ganhar essa a gente ganha a partida vai ter outra partida porque o caso do time não ganhou jogar de m4 não empinei muito mata mata peraí vou tentar jogar pegar m4 tudo é uma pistolinha que isso matei o cara na hora menos um dos carinhos cada pistola do cara está na costa o cara ainda está jogando de pé 90 quero ver o que eles vão fazer agora o cara da bomba é ganhamos a partida o cara ainda não tirou para o alto foi o que mais matei matei 8 e ganhamos a partida e eu estou aumentando mais meu nível e bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um abraço vale falou e fui tchau 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 tchau